Vamos começar aqui o dia Pera aí rodinha Vamos começar aqui Já metemos a moto aqui no descansão central Vamos jogar aqui Vamos brecar um pouquinho de óleo Simba, entra Nem sai fio, nem sai Vamos dar uma brecada aqui de óleo Agora sim tio Agora a bicha tá lubrificada Precisa trocar essa relação já Aí sim Vou ter que passar ali na oficina Pra trocar o óleo da motoca Trocar o óleo da motoca Entendeu Ah mas por que você não jogou o óleo lá na Na oficina então Já joga aqui mesmo, entendeu Chega na oficina lá só troca o óleozão e mete marcha Vou trocar o óleo da motoca ali Botar uma gasosa Ligar tudo Que eu tenho direito E agora com novidade Com novidade papai Posso falar? Alô Uberflash Voltei Voltei viu Se liga O pai está de volta na Uberflash E agora com a continha no nome Com a continha no nome agora Não é conta do meu irmão mais não Agora é no meu nome pai Esqueça tudo Agora o modo maladeiro vai ficar com o maladaço Não viaja nem mim não A Uber cantando pra mim Nenzada Volta desgramado Ô Nenzada Você é um via Sai fora Aí não Nenzada Volta desgramado Porque eu estou com saudade do modo malado Nenzada Volta agora Tá cheio aqui de rota Voltei Pois é Na moral Esses venezuelanos aqui Mano Esses caras é guerreiros Mano Essa daí vem com a menina Eu vou dar tudo que eu tenho no bolso aqui Tudo que eu tenho no bolso Que isso Vinte centavos Pô mas ajuda né Pô vinte centavos Valeu Maldô Direto do Expo Já dei mais já Tem vezes que eu passo Dois real Três real Já dei até cinco real É ué É bom mano O pessoal tá aí né mano Bah no trampo Acho que eles tem duas filhas Pequena mano É o bagulho é tenso Hoje ela tá sozinha ali Mas esse ela vem com o marido dela O marido dela deve estar em outro Em outro sinal Aí você vai perguntar Nenzada Qual o óleo que você usa Nenzada Qual o óleo que você usa Na motoca Fala meu parceiro Motum Qual O 20 W50 Débito Eles falam que esse aqui Dá pra você rodar pra caralho Com ele Né É Você recomenda rodar quanto Mais ou menos Eu Eles falam que dá pra rodar Até cinco mil É verdade É já é demais Né É muito né Eu rodo mil e quinhentos Mano Eu também Nem dois Eu confio muito não É Dois 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 Meu Aguenta Show Fala meu parceiro É isso mesmo Valeu Cara Minha moto precisando de um banho Mano Porra Sujarassa Vai pra não ter lavado ela Mano Ô mano Se você conseguir dar uma reparada Isso vai sair muito óleo Fazer em favor É isso aí mano Já troquei o óleo ali O cara falou assim Que dá pra rodar uns dois mil Então eu vou rodar dois mil E já estamos online Né Aqui na Uber Ó Eu tenho que fazer Quinhentos pontos aqui mano Pra me avançar Pra no próximo nível Eu tô aqui ó No azul Mas eu acho que o meu Motopaxi tá ativado aqui Aí ó Só Deixar só o direct E o flash ligado Que mais que eu vou ligar aqui Vamos ligar Vamos ligar aqui A Lala Noia Ó Vai vener a nezada Com o aplicado Que você roda Mano Não tem preferencial não Pai Eu rodo no que chama Ó Já liguei a Uber Lala Move Ligado já também BH Jet né Claro E agora são Oito e trinta e sete Da manhã hein mano Vou ficar aqui Não esperando aqui não Não foi possível conectar Verifique a rede Pô tô conectado Agora foi É Que mais Borso né Também né Vamos ligar a borso Aqui também Voltar o trabalho Pronto Tamo ligado na borso Sobezinha Sobezinha também Se você tá ligado né Tá ali no Santo Efigênio Ali Nomete Marcha É Acho que eu vou ligar Vou ligar esse imediato Aqui também Família Esse aplicativo aqui Ele rolava já Eu já tinha até feito Essa entrega nele Os cara parou Esse tem o mesmo sistema Que a BH Jet Essa imediato Aí os cara Mandou mensagem aí De novo aí Entendeu Falando que voltou Que agora é pra valer Aí eu Baixei o aplicativo de novo Vamos ver se nós pegamos Essa entrega neles aí Esse também não paga mal não É Ó Baixei até a Chipify De novo aqui mano Mas eu não sei se eu vou fazer Chipify não É Ah em drivezinha né Em drivezinha né Em drivezinha também mala Mano Hoje é terça-feira mano Não sei se vai dar muita coisa não Mas vamos Pensamento positivo aí mano Vai dar muita entrega pra nós hoje aí Nós vamos meter marcha Sem dó Então O iFood eu não vou ligar agora É E é isso mano Tem essa aí Eu entrego aqui também né mano Vou ligar aí Eu entrego aqui também Vai vendo aí a lista tá Isso tudo mano O negócio é fazer dinheiro mano Eu entrego Essa eu entrego aqui Eu até cheguei a pegar uma entrega Outro dia aí Mas acabou que eu não fiz não Tá demorando em ligar Mas é isso mano Ó Vamos ver aqui ó Tô com um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete aplicativos ligados Vamos ver qual que vai chamar primeiro Vamos ver qual Chama Vamos pro centro Partiu Ah Vou zerar o trip aqui É bom que eu vou ver quantos caminhos Eu vou rodar hoje aí Zerado Ah Histórico hein Histórico isso daqui hein Tô chegando aqui pra primeira coleta Na continha da Uber Aí ó Histórico isso daqui mano Histórico Bom dia tudo bem? Histórico isso daqui mano Isso aqui é Histórico papai Histórico É isso daí? É Amassa Quebra Amassa Amassa? Pera aí Tá deixa só Vamos ver aqui Se ele vai caber assim Aí coube Beleza Vou tirar essa caixinha aqui Colocar essa daqui Assim Boa Essa vai ter que ir assim Só que Só que isso daqui também Amassa né Dá uma dobrada né Fazendo favor E eu não vou perder minha caixinha não Minha caixinha vai do lado aqui Marcha Aí ó Vai dar bom Acho que dá pra pôr ela deitada assim ó É Me dá aí Isso Deixa eu ver Aí eu vou fechar aqui ó Assim Aí o que que eu vou fazer? Vou passar uma cordinha aqui pra não abrir Tenho Ok Nada Obrigado Materiais que você precisa hein família É bom você ter um baú Ó É bom você ter uma cordinha F Família Histórico isso daqui hein família A primeira Entrega Da minha Da minha conta da Uber mano Vou botar ela assim O que que vocês acham? Assim né Assim ó É A minha primeira entrega Dessa nova conta da Uber mano E é a primeira de muitas tá É a primeira de muitas Que eu vou fazer mano Esquece Esse daqui acho que não tem problema amassar assim não É assim ó Aí Aí ó Pronto Amassar aqui ó Aí ó Amassar aqui pra Eu acho que eu podia dar mais amassadinha Então vai assim Amarcha Aí ó Amarcha Cheguei Joinha Iniciar a entrega Bora lá pro castelo mano Ó Ó Viu 10km Deu 14 reais e pouquinho Tá Essa corrida aqui Vamos meter marcha então Amília Vou dar uma parada aqui Porque a gente vai usar aquela nossa estratégia mano Tá ligado Vamos usar aquela nossa estratégia Pra gente ganhar mais Otimizar nossos ganhos aí O que que eu vou fazer mano Eu vou esperar aqui uns 5 minutinhos aqui Uns 10 minutos Que eu vou esperar aqui Porque pode ser que eu consiga pegar alguma coisa aqui na 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 Lalamove ou na Indrive E indo pro mesmo lado mano Na Burso Tá ligado Indo pro mesmo lado lá que a Deixa eu ver ó Tem uma aqui pra pegar Aí ó Aqui ó Ó Ó Tem uma aqui pra pegar Lá na Carlos Luz Eu acho que é na Corbase Pra entregar lá no bairro Ouro Preto mano Tocou uma aqui da Lalamove De 89 reais ó E esse aqui Esse aqui o pessoal pega é rápido Nova Lima Não dá Aqui ó mano Eu vou pegar essa daqui mano Da Burso Por que mano Eu vou passar lá mano Pra ir pro castelo Olha lá É na Corbase do Shopping del Rey mano Problema é que esse horário Não lá acho que vai tá aberto já né Não sei se lá abre 10 horas É velho ó Pior que lá cara E se for um saco de ração Aí eu vou sobrar mano Porque o baú já tá meio cheio né É família Nessa daqui Eu acho que não vai dar pra me esperar não mano Porque o baú enchiu O baú enchiu mano Essa daqui eu vou ter que ir ganhando só 14 reais mesmo Mas vocês entenderam mano Vocês entenderam qual que é a estratégia que dá pra usar Pra ganhar mais em menos tempo É isso que eu faço família Eu ligo tudo aqui ó Aí ó Peguei essa da Uber mano Eu dou uma esperada Por que? Eu vou ter Bozo Vou ter Lalamuve Entendeu? Pra mim tá pegando outra corrida pro mesmo lugar Mas não tem problema não Porque quando eu finalizar lá no castelo lá Mano Com certeza vai ter uma entrega pro lado centro E aí a gente pega Espera um pouquinho Pega um outro combo E vamos mano Tá ligado? É assim Aí por que? Ao invés de você ir Por exemplo Tô indo ganhando 14 Se eu pego mais uma aqui pro mesmo lado de 12 Pô Eu iria ganhando 14 Vou ganhar mais 12 26 reais aí Entendeu? Pra rodar a mesma quilometragem Que eu ia rodar ganhando 14 Aí eu te falo mano Por que que no iFood não dá pra você rodar assim? Porque como que você vai esperar comida? Tem como não né mano? Você tá com a comida ali Você vai ficar esperando outra corrida A comida vai esfriar pô Sem contar com o iFood também É mais rigoroso né? Você demorou ali O score já começa a cair Então Não dá mano Família Não aguentei não Zé Eu não aguentei Sinceramente Aguentei não Tocou lá na movie 27 reais Pra levar pra venda nova E eu passando aqui na cara do gol Eu tava aqui No Carros Pratos Tocou aqui mesmo Pra levar Pra vender nova Eu falei Ah mano Não dá não Aguentei não Bom dia Tudo bem Eu vou retirar um pedido Eu não sei se a ILA Não ILABEL Etiqueta é aqui Então foi você que solicitou né? É Deixa eu ver aqui Lá pra venda nova É isso aqui? Sim Tirar fotinho Com o espelho Confirmar carregamento Marcha pai Eu vou dar um jeito Tipo ela aqui Não aguentei Família Aí Já vou ganhando 14 ali com a Uber De lá Já vou ganhar Mais 27 Com a Lalamove Ai 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 Ela vai caber aqui sim pai Vai caber aqui sim Porque Vou colocar a minha caixinha aqui Assim ó Em pé Bota fé E ela vai vir aqui ó Aqui no pontinho Que você vai ver Vai dar certo Ó Se liga Vou pôr ela primeiro aqui Bonitinha Ó Bonitinha aqui Aí a minha Ela já vem aqui também Engatilhada aqui ó Linda de bonita Essa garrafinha Tá atrapalhando Peraí Deixada assim ó Aí ó Garrafinha Ó Marcha pai Ok meu filho Baú do nezado É igualzinho Coração de mãe Sempre cabe mais um Esqueça tudo Saco Ih Como é que faz dinheiro No aplicativo agora Então meu filho Esquece É ué Liga tudo Sai pegando E vai ser feliz Né Agora eu vou ali Agora Agora não pega mais nada não Agora ó Já tem uma caminha ali Aí aí Estamos 5km aqui Da entrega da Uber Tá vendo É caminho Sabe por que Que é caminho Porque Quando eu peguei Essa Lalamove aqui Eu tava 6km E pouco Da entrega da Uber Agora eu tô 5km Entendeu Então Diminuiu a quilometragem Da entrega Peguei mais um trampo E ó Vou falar pra vocês Se liga hein Vou jogar aqui no mapa Só pra vocês verem Quantos quilômetros Que tá dando daqui Pra me entregar Vou mostrar pra vocês aqui Vou falar Porque não vai dar pra vocês Verem que tá muito claro Aqui Olha lá ó Tá dando 23km Entendeu Daqui lá Tá dando 23km Daqui lá Aí Vocês vão ver Quando eu finalizar lá A entrega da A entrega da Uber Aí vocês vão ver Pra quantos km Que vai cair Aí que vocês vão ver O lucro do bagulho Entendeu Chegamos Oi Bom dia Tudo bem Espera aí Rapidinho Muito obrigado Nada Obrigado Bom dia Vazio o baú Tudo nos conformes Não pode esquecer Tirar a cordinha Senão vai ir embora Na roda Ó A mulher já tava esperando Ó Uber É bom demais Olha lá Já tava esperando Já tava esperando Vamos entregar Ai Ai Que barulhinho legal Que eu tava com saudade Dessa Uber Viu mano Nossa Que só deve fazer Uns Uber Flash Uber Flash Mara demais Agora se liga mano Finalizei aqui ó Olha quantos km Que agora eu tô Lá da entrega da Ainda deve tá muito km ainda Mas diminuiu Quer ver Se liga ó Aí 13 km mano Mano De 23 km que tava Caiu pra 13 mano Pô mas caiu muito hein Acho que eles tava mandando Pra outro caminho Aquela hora lá Que agora caiu pra 13 km 13 km Bom demais hein Você fez Você foi olhar Tava dando 23 Então caiu 10 km Mas eu não tava 10 km De onde eu coletei A da Lalamuve E eu não tava 10 km Pra entregar da Uber Acho que eles tava mandando Aqueles 23 km mano Acho que eles tava mandando Pra um outro caminho Só pode Mas vamos lá né mano E ó Vamos lá entregar a Lalamuve E a Uber Já estamos online de novo Na Uber mano Então se trocar lá Pra venda nova Aqui na Uber Já ganhamos 14 reais e 8 centavos Aqui na Uber Vamos ganhar mais 27 Ali na Lalamuve É isso aí mano Vamos metendo marcha Ô mano Falar com vocês Lalamuve Uber mano E em Drive Vai dar bom mano Vai dar match Tá ligado mano Ó Chipei mano Chipei o Trisal É um Trisal É o Triângulo O Triângulo Maladeza Esquece Rodrigo ou Kelly Você é a Kelly? Não A Kelly tá aqui não Só nós ou não Thaís né Deixa eu postar lá Thaís recebeu Certinho Valeu Thaís Valeu Thaís E marcha família Inter entregue Sim Aí ó Entregão Aí família Essa corrida Era 27 Da Lalamuve Aqui Era 27 reais Só que ela cai Né mano Quer ver ó Ela cai pra 23 reais Caiu pra 23 reais De 27 caiu pra 23 A Lalamuve Então ganhou 4 reais Aí né Tá ó É Aí mano Eu vou falar pra vocês aqui Seguinte Eu rodei um total Foi 10 quilômetros Pra entregar da Uber E foi mais 13 Pra entregar A da Lalamuve Então eu rodei um total Mano De 23 quilômetros Certo? 23 quilômetros E eu ganhei 23 reais Dividido Ela ia dar 23 quilômetros Se for olhar Que ela ia dar 23 quilômetros Eu ia ganhar um real Pro KM Se eu tivesse feito Só da Lalamuve Então assim mano Dessa forma A gente consegue fazer Mais dinheiro Em menos tempo Porque você vai fazendo Os combos ali E vai pegando As corridas Entendeu? E agora Nós já tá aqui Disponível Na hora que eu tava Vim pra Catocoma Da Uber Mas eu não quis pegar Porque Tava indo pro outro lado De que eu tava vindo Então eu não peguei não Não tava casando Então Vamos Agora ficar online aqui De novo nos aplicativos Pra ver o que toca Pra gente aqui né mano Se tocar lá pro lado Do centro lá Melhor Porque lá O fluxo é maior É rapaziada Hoje É aquele dia Que você fala assim mano Caraca Vou arrumar Um trampo fechado O aplicativo Tá dando Pelo menos Até agora né Aí Começamos bem Com as duas corridas lá Mas acabou mano Tá tocando mais nada não Até tocou Uma do iFood ali Eu liguei O iFood Tocou mano Só que tava me mandando Lá pro fundão De Ribeirão das Neves Lá na parte Rural mesmo Falei Ah mano Vou fazer essa entrega lá E vou pegar o que Voltando Não vai ter nada E aí Tô aí mano Já tinha parado lá Dei mais um rolezinho Pra ver se tocava alguma coisa Tio manda lá Na nóia ali Mas não veio pra mim Vamos lá Continuar indo aqui Pro lado de lá mano Se não ficar rodando muito Aí sem entrega A nossa margem Vai pro saco Aí a gente vai rodar mais Do que ganhar Isso aí família Parei aqui pra navio De colher que é É mano Tem dia que você Você fala assim Caraca Vou arrumar um trampo fixo O aplicativo não dá não Mas vai com calma aí família É assim mesmo É todo dia que vai ser bom Pra caramba não mano Vai ter dia que vai ser ruim mesmo E hoje ainda é terça-feira Hoje é terça Terça é assim também né mano Terça é bem fraco O negócio é bom de segunda Aí terça dá uma parada E aí quarta começa de novo Fica bom É família O trem tá feio mesmo O trem tá feio Ó 11h23 já Tá fraco demais Fiquei aqui parado mais um tempo Venda nova não tá danada E aí mano É aquele negócio né Se eu ficar na rua mais tempo E E não tocar nada Aí daqui a pouco dá fome Tá ligado Vou ter que Vou ter que comprar comida Aí eu já vou gastar Pelo menos 20 reais aí Com o moço mano Entendeu Aí fica aquela dúvida né E aí Vou lá pro centro Também já vai dar meio dia Três horas eu tenho que Pegar meu menino na creche Então assim tropa Mas isso também É resultado de que mano Da região que eu vim fazer As corridas Entendeu Tipo assim Aqui a Venda nova não é uma região ruim mano Não é ruim não Venda nova é uma região boa Tem várias entregas também ali Da Uber E tal Mas hoje tá fraco mano Não tem dia que é assim família Não tem dia Não é todo dia que vai ser Pô Entrega pra caramba Tem dia que pra onde você vai mano Você pode ir lá pra Tonga da Mironga mano Pensa no lugar pior Que vai ter entrega Mas tem dia que Não vai ter mano De repente Se eu estivesse lá no centro Estaria melhor Às vezes no centro ali O fluxo estaria Meio maior Estaria pegando mais corrida Mas aqui não tá vivendo não mano E assim velho Não dá pra ir lá pro centro vazio não mano Porque eu já saí de casa já Aí eu tava indo em direção ao centro Aí eu cheguei na metade do caminho Beleza Tocou da Uber Mandando eu Voltando pro lado de cá Castelo E aí depois eu voltei mais ainda Pegando pra venda nova Cheguei aqui mano Nada Pode ser que se eu estivesse no centro Teria sido melhor né mano Porque no centro aí Já tem Bozo né Já tem a Sode Então já Porque querendo ou não Esse aplicativo é bom no centro mano Bozo e Sode É mais ali pro centro mesmo Às vezes Na Bozo toca pro lado de cá Toca alguma coisa Entendeu? E agora mano O que que eu vou fazer? Vou Acho que eu vou lá pra casa Lá pra me almoçar mano Não sei nem se eu vou voltar a ralar não Porque Às vezes é pior mano Aí vai pra lá Trabalhar lá pro lado do centro Não toca nada também Mas é isso mano É assim mesmo Tem dia que vai ser ruim Pra caramba Mas tem dia também Que você vai fazer O que você não fez hoje Tem dia que você vai fazer O que você não fez No dia anterior E mais ainda Uma grana boa Mas valeu né mano Valeu Peguei ali a entreguinha Da Uber Voltando Voltando fazer Uber Flash E eu acredito Que vai dar muito bom mano Eu vou deixar um código De indicação aí Da Uber beleza Pra quem quiser cadastrar aí Eu acho que vai dar muito bom A Uber aí Com a InDrive Com a Bozo É mano Tá Asanas entrega Quem sabe um dia Eu não saio de casa Aí também Pra fazer mototaxi Com vocês aí Entendeu É